A CIDADE NO BRASIL 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 E principalmente Somos uma grande, grande família E ali, daquele lado Peço desculpas Estar aqui a passar E deste lado Apresento-nos este grupo Magnífico dança Temos aqui a turma De danças internacionais Da Universidade Sénior Que estão a dançar O regadinho Palmas Uma salva de palmas O regadinho É uma dança típica Da Nazaré? Não, uma dança portuguesa Que retratamos Nas nossas danças internacionais Muito bem E agora ainda vamos falar Sobre as artes decorativas No caso agora Sobre os bordados Muito boa tarde Como está? Bem disposta? Sim, senhor Olha, vou-lhe pedir só um favor Dê-se uma voltinha Vamos aproveitar para dançar Olha, uma voltinha Para estar para a nossa câmara Olha, então Apresente-nos os seus bordados Por favor São, é É o ponto cheio Ponto de cruz Há o recorte Também Há as folhas a cheio Há o ponto pé de flor Há o ponto cadeia Vários pontos Que elas aplicam Nos aventais O grilhão Que é aquele azul Que está colar E parabéns Olha, minha querida Parabéns pelo seu trabalho O nosso direto Está quase a terminar Muito rapidamente Vou só interromper a dança Olha, desculpe Estar a interromper a dança Eu sou assim Sou mal educado Olha, esta é a sua disciplina favorita? Não É uma das disciplinas favoritas Temos várias atividades Esta é uma delas Muito bem Pelo motivo que nos conduz A uma sociedade Muito bem Olha, podem continuar a dançar Muito bem Podem continuar a dançar Por favor Continuem a dançar Vamos então despedir-nos da melhor maneira E nós ensaiarmos isto Muito rapidamente Antes de mais Só queria mandar um beijinho Para a minha avó Que fazemos hoje Parabéns à avó Gigi E vamos a isto que nós ensaiamos Podemos conhecer a exposição dos presépios tradicionais da Nazaré Comigo tenho o senhor Fernando Barqueiro Que é o grande responsável para esta exposição Esta exposição foi organizada pelo grupo etnográfico de dança e cantares da Nazaré E nesta exposição podemos perceber a evolução da representação do nascimento de Jesus Desde o presépio mais simples Como este Que está aqui O presépio da Nazaré Até o presépio mais complexo e moderno Ora é assim Como veem portanto O traje rico do homem e da mulher da Nazaré O nascimento do menino Portanto este é talvez o mais simples E é aquele que nos diz muito respeito a nós Não é verdade? De qualquer maneira Em relação a tudo isso Nós podemos ver Com certeza Vamos ver Então diga lá Temos aqui o presépio tradicional Aquele das figurinhas de barro As figuras mais pequenas de barro E que na realidade temos aqui assim Aquilo que antigamente se fazia nas nossas casas Portanto Exatamente Porque antigamente as figuras do presépio eram produzidas em barro Com certeza em barro Eram pintadas Tudo trabalhado artesanalmente E podemos verificar também que Depois também a imaginação de cada um de nós Leva a que concebamos o presépio de uma maneira diferente Colocamos as coisas ao nosso gosto E deste lado? Aqui deste lado já são figuras diferentes Mais estilizadas ao fim e ao cabo Com outras roupagens Mas que não deixam ao fim e ao cabo De ser aquilo que efetivamente Nós temos na cidade de Nazaré Muito bem E agora vou aproveitar para falar Com a sua mulher Com a dona Lourdes Barqueiro Olá, como está? Olá, boa tarde Foi a dona Lourdes Barqueiro que preparou esta surpresa Para eu estar neste traje Muito obrigado Nada, não tenho nada a que agradecer Aliás, é mesmo o hábito nosso Porque nós privilegiamos Tanto o nosso traje E acho que ele que é tão rico Fica bem a qualquer pessoa E o nosso Muito bonito Sempre pedimos Está lindo Está lindo E agora pedia que nos descrevesse este presépio magnífico Que é um presépio enorme E que praticamente está representado à Vila da Nazaré aqui Não propriamente Não está representada a Vila da Pederneira Não é bem representada É assim Nós em vez de fazermos o presépio Com as casinhas tradicionais de barro Pegámos em casas simbólicas da Pederneira Como sendo a Igreja Matriz A Casa da Câmara Os Antigos Passos do Conselho A Igreja da Misericórdia A Fonte da Vila O Pelourinho A Igreja de Nossa Senhora A Capela de Nossa Senhora dos Anjos A Igreja A Fonte Onde o Gado ia beber E depois recriámos umas casinhas E claro Neste meio Se adequava As nossas figuras Os nossos trajes Portanto Vestimos as figuras Do presépio Com os nossos trajes Dando relevância No entanto Às Reis Que são as figuras Neste caso Principais E às imagens Portanto Nossa Senhora e São José E o Menino E Dona Lourdes E para si Que importância Tem o presépio tradicional Não só para a Nazaré Mas para o nosso país É assim Eu acho Para todos nós Até por uma questão De educação De formação Foi a nossa educação As nossas origens Contam muito Estes presépios E eu lembro-me Que em criança E eu com 61 anos de idade Eu não posso esquecer De que em criança Era o melhor Que nos podiam dar Era na época do Natal Irmos visitar Os presépios Na igreja Nas igrejas E isso perdeu-se um pouco E em todas as casas De família Havia os presépios Pequeninos E perdeu-se aquela Mística De se ir ao musgo De se procurar Toda esta envolvência E nós foi isso Que quisemos recriar O ano passado lançámos E este ano Tivemos mais esta ideia No entanto E antes que me corte A palavra Eu vou-lhe pedir Eu quero agradecer A todo o grupo Que tenho Que é fundamental Muito obrigado E aproveitamos Para terminar então Com o grupo etnográfico Da Nazaré Vamos até ali Vamos enquanto Vamos até ali Eu agora estou Trajado a rigor Posso estar no meio Aproveito para Falar consigo E agora eu sei Que nós vamos ter oportunidade Aliás estamos a ter oportunidade De ouvir um cântico Natal não é verdade Sim estamos a cantar Criado por vós Não é criado por nós Isto é um cântico popular É um cântico popular E que é Agora aqui uma voltinha Para a câmara Muito obrigado E é aquele que mais se ouve No nosso país Ao pior ao cabo Portanto nesta época natalícia Que é precisamente Ao meu menino Jesus Que tem por título Portanto Alegra-se nos céus e a terra Que realmente Os céus alegravam-se E a terra também Com o nascimento de Cristo E é esse que eu acho Para mim É o mais tradito E hoje não abdicamos De o cantar Quer neste Quer no outro Direto Só este Porque acho que é Muito obrigado Então nós ainda vamos ter A oportunidade De falar mais uma vez Consigo No nosso terceiro Direto Para nos conhecer A gastronomia O artesanato Bem típico E eu agora Vou voltar A minha posição Típica desta região Típica desta região Mas primeiro Vamos conhecer os brinquedos Tradicionais Da melhor forma Vamos fazer uma corridinha Dá-se a contagem Sim A contagem é 3 1 1 2 3 Vamos lá Vamos lá Ganhei 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 meu amigo Peço desculpa Ganhei É a vida É assim Já pratico Há muito tempo E agora vou estacionar A minha viatura Desta forma Comigo tenho o Dr. Jorge Lopes Que é o diretor Do Centro Cultural De Nazaré Dr. Jorge Lopes E o que é que nós podemos Observar neste centro Pronto Boa tarde Antes de todo Pronto Isto é Vocês já estiveram Na exposição temporária Dos presépios tradicionais De Nazaré E neste espaço Temos então O espaço museológico Permanente Do grupo etnográfico Onde podemos encontrar A recriação Da antiga taberna Das antigas tabernas De Nazaré O traje tradicional A petrecho de pesca Utensilos Da vida doméstica Tradicional De Nazaré Aqui atrás de nós As antigas mercearias Com os móveis típicos Onde eram feitas Também as vendas Portanto Todo este espaço Acaba por ser Vamos andando Nas tendas aproveitamos Para saber Como é que está A correr o negócio Daquele lado Muito rapidamente Eu vou lá Muito boa tarde Meus amigos Muito boa tarde Ah É a festa A folia Como está? Muito sentido Nós fizemos contas Do pescado desta semana Viemos ir para a taberna Vemos um pinho Jogámos o banho às chardas E agora estamos As vinhas à moda Do nosso hotel E quem é que está a ganhar? Estamos empatados Está empatados Muito bem Ok Então olha Ficamos assim Exatamente Exatamente Vamos continuar Muito bom Muito obrigado A festa pode continuar Vamos nós também Continuar a visitar Este espaço O Centro Cultural De Nazaré E agora E agora Onde era Onde era Onde era vendido O peixe Existe toda essa Componente Histórica Era um sítio Onde era vendido O peixe Antiga Lota E que neste momento É o Centro Cultural Nós agora vamos conhecer Nós agora vamos conhecer as outras salas Muito obrigado Dr. Jorge Lopes Vou aproveitar para falar novamente Com o Sr. Fernando Barqueiro Que agora vai apresentar Os outros espaços Deste Centro Cultural Vamos começar então Por esta sala Esta sala é a nossa sala de ensaio Também onde temos Todas as lembranças Que nos são entregues Nos festivais De onde participamos Foram 14 anos Em que nós Nos fundámos E tudo o que está aqui assim É todo o trabalho Do nosso grupo Que realmente Tem sido inexistível De entrega A este projeto É um projeto importante Uma época que representamos Em 1910 e 1930 Em que efetivamente Temos uma coisa importante É gostarmos da Nazaré Gostarmos de representar Cada vez melhor As imagens que estão Estão a lugar a surgir Certamente dessas lembranças De tudo isso Aqui esta sala Também temos Nesta sala Aqui assim Temos uma coisa Muito importante Uma recriação Da vida antiga Não é verdade? E gostaríamos também De ter aquilo que é A Sagrada Família E que importância Tem esta imagem? Importantíssima Para as pessoas da Nazaré Ela é a história Desta imagem Todos os dias Esta imagem As pessoas iam de Estavam uma noite E um dia Em casa das pessoas Tinham um milheiro Para perem algumas ofertas E as pessoas Depois no dia De manhã Pegavam nela E iam entregá-la A outra casa É importantíssimo também Muito bem Aqui sim temos o quarto Temos o quarto Também é um local Importantíssimo As camas de ferro As questões Da palha da descamisa E temos ali Uma mulher trabalhadora Muito boa tarde Boa tarde Está a correr bem O seu trabalho? Estou aqui a passar A repinha a ferro É a terceira A quarta A quinta camisa de hoje? Já vai na segunda Então depois tem a terceira Vai passar a minha depois Muito obrigado Senhor Fernando Barqueiro Muito obrigado Vou aproveitar agora Para conhecer então Melhor o espaço Da cozinha Muito obrigado Muito boa tarde Minha amiga Muito rapidamente O que é que está a fazer? Estou aqui a fazer Uns pontinhos de cruz Que é para o meu grupo Para pôr Exatamente E deste lado? Estou a abordar um avental Que está à crise E temos que fazer Os nossos próprios trabalhos Está solteira Não é verdade? Solteira Livre Descomprometida Está à vontade Depois eu dou-lhe o número Do João Baião Pode ser? Pronto Fica a ser combinado Fica combinado Muito bem Muito rapidamente Deste lado Temos um minutinho E aqui? Eu estou aqui A tomar conta do Minete E mando um beijinho Para o Maritá em França E para todos aqueles que lá estão Muito bem E termino então Da melhor forma À mesa Para este magnífico lanche Ai que eu esqueci Uma lida uma senhora Peço imensa desculpa Peço imensa desculpa Como é que se chama a minha querida? Sou Leonor Leonor Quer mandar um beijinho? Quer mandar um beijinho Para ali Tem que ser para ali Nos barcos a trabalhar Muito obrigada Muito obrigado Obrigado Nós E em 10 segundos Aproveito então Para despedir-me Com esta Que a dona Lourdes E com esta minha amiga Quero mandar um beijo Muito rápido Em 2 segundos Manda um beijo Para a sua colega da Argentina Aliás Lisboa da Argentina Eu quero mandar um beijinho Muito grande Para a Dona Isabel Nunes Tomás Que foi minha professora Na escola técnica da Alcobaça E que esteve fora E que chegou há 2 meses E que me procurou Muito bem Um beijinho muito grande Dona Isabel Muito obrigado E eu termino agora Nós temos mesmo que ser Um beijinho para a Tânia e para o João Um beijinho grande Grande E até dia 8 de Janeiro Visite o Centro Cultural da Nazaré Adeus Eu vou à filhosa Adeus